Tcharam! Caraca aí! Ficou muito irado, hein? Ah, e nem ficou tão escuro assim! Não tá escuro ainda! Agora sim! Tá bem escuro! Ô, Clarice, se você não parar, eu vou embora, tá? Pronto, parei! Sou meu, tá? Ah, vai! Toma, segura que não! Ai, pronto, gente! Ô, gente, não dá pra deixar nem uma luzinha acesa? Limão, você vai ter que ficar assim, tá? Com breu total! Sabe o que que é? Que eu gosto de lenço e de dormir! Pra ler nada, Limão, você tem que enfrentar o seu medo de escuro! Agora tenta dormir! Ô, gente, eu não vou conseguir! Limão, você vai conseguir, só que tem que ser assim, com tudo escuro! É, relaxa, vai ser bom pra você, agora deita! Vai, deita aí! Nossa, caramba, velho! O que que foi isso? Não, isso não tá acontecendo comigo, meu Deus, não tá! Uau! Ai, meu Deus! Rodrigo, meu Deus do céu, será que alguém viu a gente se beijando? Ah, não! Só faltava pagar esse mico dele! Não! Não, ninguém merece! Olha aqui, Rodrigo, escuta aqui uma coisa! Se alguém falar que viu a gente ficando, eu vou dizer que é mentira! Você entendeu? Ih, garota, você enxerga, tá? Você enxerga! Ai, que absurdo, cara! Que absurdo! Vê se eu ficaria com uma burguesia mentida que nem você, tá? Isso aí tem mais, tem mais, tá? A gente não fica! A gente só dá uns beijinhos! Meu Deus, como você é lisado, qual é a diferença entre ficar e dar uns beijos? Ah, tem muita diferença, Tatácia! Tem! Ó, ficar é ficar! E dar beijo é dar beijo! 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 É beijo! Ai, não fala beijo, não! Fala isso que me desconcentra toda! Fica toda... Ó, foi você que falou de novo, tá? Não! Você falou beijo agora? De novo, ai meu Deus! Não, pior assim, é que o nosso beijo é... Não! Não! Não, não é não! Vem aqui que eu tive uma ideia, vai! Ai, pera! Ai, pera! Ai, pera! Ai, garota, o que que é isso? Sabe sequestrando, né? Ai, garoto, claro que não! É que eu tenho uma proposta pra te fazer! Que proposta? Fala! Assim, eu não sei se você já entendeu, mas pra mim duas coisas ficaram muito claras! A primeira, a gente se odeia e a gente nunca concorda em nada, certo? É, certo! Ih! Concordamos agora, viu? Olha que legal! Segunda coisa! A única coisa que a gente concorda assim muito são esses beijos maravilhosos que a gente é foda! Ai, Tati, Tati! Não fala, vai! Maravilhoso! Então, a minha proposta é que a nossa relação se restringe única, exclusivamente, a esses beijos que a gente dá! Sem briga, sem mãozinha dada e, muito menos, sem beijar na frente de ninguém! Você tá entendendo? Eu não entendi direito o que você quer não! Ai, meu Deus, como você é lento! É assim, a gente vai beijar! Só beijar, só isso, mais nada! E não pode ser na frente de ninguém, né? Pra ninguém ver! Você entendeu? Agora entendi! Agora entendi, Tati! Agora vamos fazer o seguinte! Tem ninguém aqui com a gente! Vamos aproveitar! Gente, vocês já dormiram? Como é que eu vou dormir se vocês não param de se mexer e de fazer barulho? Sabe o que que é? Que eu vejo um monte de coisa no escuro! Tudo que eu tenho medo eu vejo! Monstro, duende, bruxa... Até o professor de matemática eu já vi uma vez! Irmão, faz o seguinte, enfrenta o seu medo! Vai, enfrenta o medo! Caraca! Mãe! Oi, Cristiana! Oi, Bernardo! Que bom que vocês vieram! O que que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu! Eu preciso te fazer uma pergunta e eu quero que você me fale a verdade! O que foi? Ananda é filha do Miguel, não é?